Bora falar de tecnologia? Em meio a tantas inovações no mercado digital e também nas redes sociais, é importante estar atualizado. E por meio da extensão da PUC Goiás, estudantes puderam assistir uma aula sobre o aplicativo chamado InShot. A ferramenta funciona em smartphones e tem o objetivo de editar vídeos e aplicar efeitos em imagens. Simples para uns, difícil para outros. A gente ensina como fazer o vídeo usando tudo que é gratuito da plataforma, do InShot, e também incluindo posts que eles podem fazer, por exemplo, no Canva e trazer para o InShot, ou fazer vídeos com fotos, animação de texto, colocar áudio, eles mesmos gravarem. A gente tem feito muito podcast usando o InShot, como podcast é só áudio, então a gente grava o áudio e coloca só uma imagem. Então isso tem sido uma pegada bem usada, inclusive pelo pessoal do jornalismo. Para desmistificar o programa, a Comissão de Comunicação da Coordenação de Extensão da PUC Goiás promoveu uma oficina. O encontro teve duração de três horas e foi realizado na plataforma Teams. O aplicativo é pago, mas oferece vários recursos que permitem fazer praticamente de tudo. No meio digital, é o mais usado para a produção de vídeos, principalmente para o Instagram. A oficina foi oferecida para estudantes de nutrição da PUC Goiás, que buscam novas experiências com o meio digital, e quem sabe encontrar aqui uma oportunidade para trabalho. O social mídia está muito em alta. É empresa que não tem tempo de estar manuseando o Instagram, então você sabendo essas ferramentas de vídeo, edição de vídeo, edição de post, você pode trabalhar e ter uma renda extra como social mídia. Pessoa que alimenta as redes sociais, o feed, e aí aprende dicas de como fazer isso de forma organizada, bonita. Então, essas oficinas são sempre muito bem-vindas para o mercado de trabalho.